O PANEL SOLAR TÉRMICO Deu para cobrir 79% das necessidades do aquecimento das águas e ainda o vento em todas as pás eólicas de Portugal continental permitiu gerar eletricidade que abasteceu 2.490.000 habitações. E assim, vento em pormenor a produção de eletricidade a partir de um painel solar fotovoltaico, correspondeu a cerca de 100 kWh, quer dizer que no interior da habitação todos os consumos foram satisfeitos e ainda seria possível exportar para a rede ou para um vizinho os restantes 41% de eletricidade que serviriam, por exemplo, para a iluminação do vizinho e ainda para o seu frigorífico.